Olá, muito bom dia pra você. A partir desse fim de semana, Brasília recebe representantes de mais de 150 países que vêm para a capital federal participar do 8º Fórum Mundial da Água. Pela primeira vez, um país do Hemisfério Sul é sede do maior evento mundial sobre recursos hídricos. E hoje já será inaugurada a Vila Cidadã, um espaço inédito na programação do Fórum. Vamos agora ao vivo falar com o repórter Ney Pereira, que já tem mais informações, mais detalhes pra gente. Ney, onde vai funcionar exatamente a Vila Cidadã? Bom dia. Bom dia, Ana Gabriela. Bom dia a todos. Olha só, Ana Gabriela, a Vila Cidadã já está montada no estacionamento do estádio Mané Garrincha e ocupa uma área de 10 mil metros quadrados. Bem, de hoje até a próxima sexta-feira, dia 23, a Vila Cidadã vai funcionar das 9 horas da manhã até as 9 horas da noite, com diversas atrações e o que é melhor, tudo de graça pra população que queira participar. São esperadas cerca de 45 mil pessoas durante esta semana aqui do 8º Fórum Mundial das Águas. A abertura oficial da Vila vai ocorrer daqui a pouco neste palco que já está montado aqui e vai contar com a presença de diversas autoridades. Bem, falando agora das atrações aqui da Vila Cidadã, uma delas é um módulo do Museu do Amanhã do Rio de Janeiro, que simula os efeitos do aquecimento global e a população vai poder participar e sentir um pouco como é que funciona esse efeito global, esse efeito, o efeito estufa. Outra atração de hoje à noite será a Companhia Move de Dança, que é também do Rio de Janeiro, que vai fazer uma apresentação do espetáculo Dança das Águas a partir das 7h30 da noite deste sábado. O grupo mistura aí diversas técnicas de danças como clássica, contemporânea, jazz e capoeira com projeção 3D e segundo o grupo está alinhado com o fórum que é pregar a conscientização do uso racional da água. Por aqui, Ana, tem muitas atrações, tem exposição de fotografias, vai ter palestras, workshops, talk shows com convidados nacionais e internacionais. Vai ter também a exibição de filmes nacionais e estrangeiros com a temática da água. As sessões começam amanhã e vão até a próxima quinta-feira. Serão exibidos 18 longas e 25 curtas de diversos países. Ao final, haverá a premiação dos melhores filmes por um júri composto por integrantes nacionais e internacionais também e também do público que vai participar. Bom, essas são as principais atrações aqui da Vila Cidadã. Já as discussões propriamente ditas do fórum vão ocorrer aqui no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, que fica aqui ao lado a partir de amanhã. Na segunda-feira, haverá uma recepção dos chefes de Estado e de governo pelo presidente Michel Temer em uma cerimônia no Palácio do Itamaraty. Bem, essa é a primeira vez que um país do Hemisfério Sul cedia o Fórum Mundial das Águas, que está na oitava edição. Esse é o maior evento global sobre o tema e é organizado pelo Conselho Mundial das Águas, que é da água, que é uma organização internacional. A TVNBR vai fazer uma cobertura especial durante toda esta semana do fórum. E daqui a pouco, mais tarde, eu volto com mais informações direto da Vila Cidadã, aqui do oitavo Fórum Mundial da Água. Volto com você, Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Ney. Bom, e é isso. Você acompanha a cobertura completa do oitavo Fórum Mundial da Água, aqui ao longo da nossa programação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.